de segunda a sexta, onze da manhã na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC agora, tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13 ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13 ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa TV Educação, uma iniciativa TV Educação, uma iniciativa Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia primeiro de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Após quatro dias de buscas, corpo de homem que caiu no no Rio Sucuriú é encontrado e Três Lagoas registra o primeiro caso de varíola dos macacos. Em nossos estúdios, vamos conversar hoje ao vivo com o médico doutor Vinícius Neves, que vai falar sobre este assunto. E Três Lagoas fecha os sete meses deste ano com saldo positivo na geração de empregos. Programa de reflorestamento vai contemplar o cerrado de Três Lagoas. E pesquisa do Procon aponta grande variação nos preços do leite e também do pão francês de um estabelecimento para outro. O diesel fica mais barato, mas não impacta no preço dos alimentos. E setembro começa com muitas oportunidades de emprego na casa do trabalhador. O mês da primavera também será de muito calor em Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Vamos com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, bom dia. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Infelizmente, o corpo de Alex Ferreira, de 41 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira e todas as informações a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no RCN Notícias. Combinado, Rodrigo, vamos com o destaque da Tati Simon, bom dia Tati. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem sobre o hospital auxiliadora, mais uma conquista e agora voltada para a saúde do coração. É já já, no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati, vamos com o destaque do Isael Espíndola, bom dia Isael. Bom dia, Ana, bom dia a todos, hoje nós vamos mostrar uma escolinha de goleiros aqui em Três Lagos e ó, já vem colhendo frutos, tem um atleta que foi participar de uma seletiva em Santa Catarina, é daqui a pouco. Tá aí todos esses destaques daqui a pouquinho no RCN Notícias, agora são seis e trinta e seis, seis horas e trinta e seis minutos e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira, primeiro de setembro, em Três Lagos e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de quinze graus e a máxima de trinta e três graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta e seis graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de dezesseis graus e a máxima de trinta e dois graus. Em Inocência, a mínima é de quatorze graus e a máxima de trinta e um graus. Em Água Clara, a mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta e seis graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira, dia primeiro de setembro? Bom dia pra você. Tem muita gente falando que é trinta e dois de agosto. Não, não, já é setembro, graças a Deus. Chegou o mês da primavera, a estação das flores, né? E tá com dezessete graus aqui em em Três Lagoas nesse momento e quarenta e oito por cento de umidade relativa do ar. Olha, já dá uma baixa já aí, mas abrindo a janela aqui pra gente ver o céu de Três Lagoas, temos um céu muito bonito, poucas nuvens e um dia que promete ser ensolarado, certo Ana? Exatamente, agora pela manhã começou com temperatura agradável, né? Temperatura baixa, mas ao longo do dia, viu gente, vai ser quente. O mês de setembro começa aí com muito calor e baixa umidade do ar nesta quinta-feira. Segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo será seco em Mato Grosso do Sul. Então o dia começa com mínima de quinze graus em Iguatemi, por exemplo, entretanto o calor, gente, é gradativo ao longo do dia, pois os termômetros podem registrar temperatura máxima de trinta e oito graus em Porto Murtinho, por exemplo, e trinta e sete graus em Corumbá e Equidauana. Todas as cidades do Pantanal Sumatogrossense vão registrar altas temperaturas. A capital, Campo Grande, terá uma mínima de vinte e um graus e a máxima de trinta e quatro graus. E Três Lagoas amanheceu com mínima aí de dezessete e terá máxima de trinta e dois graus nesta quinta-feira, dia primeiro de setembro. A gente já vê nas imagens aí do Edson Carlos, né? Nosso cinegrafista, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente já percebe assim aquele rosado, né? Aquele tempo seco realmente, né? Aquela vai ser uma quinta-feira. Exatamente, vai ser uma quinta-feira quente. Começa assim, geladinho, ao longo do dia vai aumentando a temperatura. Então, gente, nesse período aí de calor, tá? Umidade relativa do ar baixa, é preciso se hidratar muito. Tem que tomar bastante líquido, bastante água, evitar exposição ao sol naqueles períodos mais quentes, aí por volta das onze até as três da tarde, porque setembro indica que será o mês seco e o mês de muito calor em Mato Grosso do Sul, mas que setembro seja muito bem-vindo, né? Que seja um mês agradável, de boas notícias pra todos nós, porque agosto, né? Foi um mês de tantas notícias tristes. Ontem mesmo a gente encerrou com mais uma notícia triste, último mês do ano, do de agosto, né? Último dia, na verdade, de agosto, a gente teve aí, infelizmente, a confirmação da morte de um trabalhador aqui de Três Lagoas por afogamento, né? O segundo afogamento registrado neste mês de agosto aqui em Três Lagoas. E ontem, gente, o corpo então do trabalhador Alex Ferreira, que caiu no Rio Sucuriu no sábado, ele foi encontrado na tarde de ontem, é, pelo corpo de bombeiros, também por um grupo de pessoas que estava ajudando nesse trabalho dos militares. O repórter Rodrigo Lucas esteve acompanhando todas as buscas e conta pra gente o final trágico desta história. Teve fim na tarde de ontem, após quatro dias, as buscas pelo corpo de Alex Ferreira, que estava desaparecido desde o último sábado, após o barco em que ele estava a virar com mais dois ocupantes no rio Sucuriu. O corpo de Alex foi encontrado boiando no rio, a alguns metros de onde aconteceu a queda. De acordo com o subtenente Valdinei Alfonso, que coordenou as buscas, a Marinha do Brasil também esteve auxiliando e até um helicóptero foi utilizado. O corpo foi encontrado por barcos de amigos que estavam ajudando no apoio às buscas do corpo de bombeiros. Então, a gente está fazendo busca de superfície, né? Começamos hoje, logo pela manhã, fazendo essa busca de superfície aí e a uns mil e quinhentos metros, mais ou menos, da onde possivelmente ele tenha afundado, foi encontrado o corpo já boiando. Quando ele caiu, ele já afundou de imediato e provavelmente ele tenha boiado agora à tarde, né? Agora já um pouquinho antes do pessoal visualizar o corpo, porque a gente já tinha passado pelo local lá, né? Já tinha passado pelo local e o pessoal que vinha vindo atrás, eles conseguiram visualizar e acharam ele provavelmente deve ter boiado agora à tarde também. O Fábio Linhares participou das buscas e foi a embarcação em que ele estava que encontrou o corpo do trabalhador já boiando no rio. Então, a gente conversou com nossos amigos aí, né? Do bombeiro, a gente encontrou os meninos aí em cima, perguntou praticamente onde é que eles estavam, né? E eles tinham procurado já em alguns lugares. Então, a gente decidiu entrar mais no meio do rio, né? E a gente se deparou com o corpo no meio do rio já de bruxo. Aí a gente pegou, fomos devagar, aí a gente acabou contactando que era ele, né? Aí nós pegamos e chamamos os meninos, chamamos o Fabris, né? O bombeiro. Aí os meninos foram lá, então trazendo ele praticamente já pra cá. Uma situação tanto quanto desagradável, né? Já que a família teria um pouquinho de esperança de encontrar vivo, né? Ah, com certeza, né? Porque ninguém quer uma situação dessa, né? E é amigo nosso, presca também, cara. É triste, né? Então, querendo a gente acabar tremendo aí, é bem complicado, né? Mas de estar com Deus lá em cima, lá, né? Só tem a agradecer que nós encontrou a pessoa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Alex Ferreira, de 41 anos, foi encontrado a 2 mil metros de distância de onde ele teria caído. Agora a polícia vai abrir um inquérito para apurar as reais causas do acidente. Fabrício Costa era amigo de trabalho de Alex. Ele e mais alguns colegas mobilizaram cerca de 11 embarcações para ajudar nas buscas do Corpo de Bombeiros na tentativa de encontrar o corpo. É, infelizmente, né? A gente não teve o que a gente estava esperando, entendeu? Mas, graças a Deus, vamos poder dar um descanso para o nosso amigo, né? A família está sofrendo bastante, nós como amigo aí. E hoje foi o dia, como você presenciou de cedo lá, hoje foi o dia que a gente veio destinado a só sair das águas quando encontrar esse corpo do nosso amigo, entendeu? Pedimos apoio aí da massa da cidade, dos pescadores. Graças a Deus, a gente teve um sucesso, hoje nós está com 11 barcos na água, tá bom? É, quem encontrou foi um colega nosso que veio depois de meio-dia, ele é bombeiro, trabalha lá na Eldorado, veio um bombeiro também que trabalha na Suzano, outro na IP, veio dar apoio pra gente grandemente aí, mas o mérito foi de todos, todos se empenharam, é, queria agradecer cada um de vocês que oraram por nós, tá bom? Ajudaram de qualquer forma, a ajuda sua foi bastante fundamental pra gente, tá bom, pessoal? De acordo com o delegado Marcílio Ferreira, testemunhas que estavam no Rio vão ser ouvidas para fechar a investigação sobre as reais causas e motivos do acidente. A partir desse momento, nós vamos começar a ouvir as pessoas, as testemunhas, aqueles que estavam no local, vai ser feito exame no corpo e dessa forma nós vamos escolher o máximo de informações possíveis pra poder elucidar o que realmente ocorreu. Pode ser que nesse caso haja uma imprudência pra ter acontecido tudo isso aqui? Nesse momento, a gente não pode falar com certeza se houve imprudência, se foi o fato do acaso, né? Só após essas investigações que nós vamos poder ter uma noção do que realmente ocorreu. É, gente, tá aí, né? Um caso também, claro, pra polícia civil investigar a perícia pra saber de fato o que ocorreu, mas o fato é, né, que infelizmente foi encontrado, né, o corpo aí do Alex, infelizmente mais uma morte por afogamento aqui no Rio Sucuriu, em Três Lagoas, a gente pede pra que Deus conforte o coração da esposa, do Alex, de todos os familiares, amigos, né? É o que a gente pode desejar nesse momento tão difícil, tão delicado e que fico alerta, viu, gente, pra vocês que frequentam os rios, principalmente agora chegando esse período de calor, é um período que aumenta muito o número de pessoas às margens dos rios, né? Tanto embarcação, pra nadar, cuidado, gente, o rio é traiçoeiro e mesmo aquelas pessoas que sabem nadar, a gente já viu quantas pessoas perderam a vida aí afogada nos rios aqui de Três Lagoas. Seis e quarenta e cinco agora, seis horas e quarenta e cinco minutos, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem informações pra gente agora do setor policial, Rodrigo Lucas, vamos falando aí das ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, nas últimas vinte e quatro horas, quais foram as principais ocorrências? Bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia novamente a todos que estão acompanhando o RCN Notícias, nesta manhã de quinta-feira, né? Amanhã não tão agradável assim, né? A gente já inicia o mês aí de setembro com essa trágica notícia desses dois afogamentos, enfim, né? Nossos sentimentos aí, a família. Bom, vamos trazendo a informação do setor aí, a policial. Bom, Ana, ontem um homem compareceu aqui até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas pra registrar um boletim de ocorrência por agressão. De acordo com ele, ele estava na sua casa, estava ali tendo uma discussão com a sua esposa quando o irmão da sua esposa chegou na residência e aí tanto a esposa quanto o irmão passaram a agredir o homem. Ele não citou qual seria o motivo das agressões, mas ele citou no boletim de ocorrência que ele ficou ferido, teve escoriações, recebeu tapas, recebeu empurrões, enfim, ele veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas pra registrar então esse boletim de ocorrência por agressão, né? Tanto ele quanto a esposa, o irmão da esposa estiveram aqui prestando depoimentos e agora a polícia vai investigar essa situação que aconteceu, né? A gente fala sempre que relacionamento quando começa muita discussão é muito complicado, né? O melhor é separar cada um pro seu lado pra que não chegue nesse caso de ter que procurar a polícia pra resolver a situação. Complicado, né? E olha, a gente fala aqui sobre golpes, Ana, que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, principalmente você que utiliza as redes sociais, Instagram, WhatsApp, muito cuidado nos links que você clica porque os golpistas estão clonando as redes sociais. E foi o caso que aconteceu nesta madrugada aqui na cidade de Três Lagoas. Um homem compareceu aqui a delegacia de pronto atendimento comunitário pra registrar um boletim de ocorrência. De acordo com ele, teriam clonado as suas redes sociais, ou seja, hackeado, na verdade, as suas redes sociais e estariam aí vendendo produtos pelas redes sociais. Uma amiga dele que acessou aí o Instagram conseguiu verificar essa situação e entrou em contato com ele. Falei, olha, você tá vendendo produtos, ou seja, tá comercializando algum tipo de produto aí? Ele falou, não, eu não. E quando ele foi tentar entrar novamente no Instagram, ele percebeu que ele teve a sua conta hackeada. Aí ele veio até a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagoas e registrou um boletim de ocorrência. É complicado, né? Pessoal, às vezes vai clicando em qualquer coisa, sai clicando em qualquer link e aí acaba tendo aí as suas redes hackeadas. Então, toma muito cuidado, não vai abrir mensagens ou clicar em qualquer link suspeito, tá bom? Suspeitou? Na medida do possível, não abra, que é complicado, né? E você tem a sua rede hackeada, as pessoas utilizam as suas redes sociais pra vender produtos, pra praticarem golpes, como está acontecendo aqui em Três Lagoas. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Os golpes que estão sendo aplicados por meio das redes sociais. E aí, né, acontece o quê? Que eles utilizam isso e acabam envolvendo a pessoa, porque a rede social realmente é da pessoa, né? Então, se você foi vítima de um golpe assim, se clonar nas suas redes sociais, procure a polícia, registre o boletim de ocorrência pra que você não tenha danos maiores, pra que futuramente você não possa ser acusado de algum ilícito aí, né? De alguma, de algum roubo, de algum furto pelas redes sociais aí, complicado, né? Olha, Ana, mais uma ocorrência que a gente destaca, né? As três ocorrências que a gente destaca de maior relevância nessa manhã de quinta-feira, um homem compareceu até uma agência bancária aqui de Três Lagoas, ele sacou uma quantia de mil e duzentos reais. Sacou a quantia, foi lá, colocou na carteira, colocou a carteira no bolso, quando ele andou alguns metros da agência bancária, ele percebeu que não estava com a carteira mais no bolso, que ele teria perdido essa carteira. Ele voltou até a agência bancária, onde ele teria feito o saco, onde ele utilizou ali os seus cartões, quando ele notou que a sua carteira estava lá realmente, mas quando ele abriu a carteira, a quantia que ele sacou já não estava mais dentro da carteira. Ele foi verificar a sua conta e notou que esse bandido aí que teria roubado, achado a sua carteira, sacou mais de três mil reais, ou seja, ele levou um prejuízo aí de quase quatro mil reais, né? Aí ele veio até a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC, onde nós estamos, e registrou um boletim de ocorrência. Complicado, né? A má fé das pessoas, né? Achou uma carteira, tem dinheiro que não é seu, você tem que ter o nexo aí de saber que de repente aquele dinheiro pode ser para outras pessoas pagarem as suas contas, né? Nesse caso, o homem necessitava desse dinheiro. E aí, né, eu vou falar que é bandido, porque pessoa de bem não faz esse tipo de situação, né? Foi lá, utilizou o cartão dele, sacou três mil e pouquinho, né? E deu esse prejuízo aí pra ele. Complicada a situação, né? Ei, Ana, eu vou te contar, viu? Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho fé nos animais, viu? Principalmente nos cachorros, nos gatos, que são fiéis. Agora, essas pessoas aí, Deus sabe o que faz, né? Complicado. Volto com você ao estúdio, Ana. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação, realmente é lamentável, viu, gente? É complicado. Como que tem gente desonesta, né? A gente sabe que tem muita gente honesta, muita gente bacana, do coração bom, que acha, devolve, fazendo a sua obrigação, realmente. Mas tem muita gente desonesta, viu? Olha uma carteira que o dinheirinho, já pega, né? Sendo que esse dinheiro, às vezes, faz tanta falta pra algumas pessoas, e não é teu, mesmo que não fizesse, né, gente? Seis horas e cinquenta e um minutos agora? Seis e cinquenta e um? Gente, olha só aí, ontem aconteceu mais um acidente de trânsito aqui em Três Lagos, afinal de contas, todos os dias tem acidente de trânsito na cidade, né? Ontem foi um acidente com um motociclista, gente. Aconteceu ontem pela manhã, no cruzamento das ruas Alba Cândido e da rua Eurite Chagas Cruz, no bairro Vila Alegre. O acidente envolveu um motociclista e um veículo da terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagos, um carro do exército. O motociclista não respeitou a preferencial e cruzou a rua, na ocasião que acabou colidindo ali no veículo do exército. O motociclista foi socorrido pela equipe do SAMU para o hospital auxiliadora, ele teve fraturas no braço e também na perna. Ele conduzia uma motocicleta, mil duzentas e cinquenta cilindradas, o motor teve problema ali, teve vazamento de óleo, um prejuízo muito grande aí para este motociclista que ainda ficou ferido, gente. Ele acabou não respeitando aí a preferencial, cruzou a preferencial em que vinha um veículo do exército, bateu ali no carro, o carro não sofreu nada. Para vocês verem, um carro de ferro também, né? Esses carros do exército já viu, né? E essas motocicletas andam muito, né? Tem uma velocidade alta, por isso, gente, todo cuidado é pouco. A gente fala todos os dias de acidente de trânsito, o que acontece em Três Lagos. Tem muitos que nem são registrados, porque se não tem vítima, a polícia militar nem comparece, né? Então tem que tomar muito cuidado, a gente presta muita atenção, até para evitar aí ferimentos, né? Mortes, inclusive, no trânsito. Seis e cinquenta e três agora? Seis horas e cinquenta e três minutos. E para quem estava perguntando da justiça itinerante, gente, ela está de volta e hoje tem atendimento no bairro Vila Alegre, tá? O bairro Vila Alegre vai receber hoje, dia primeiro de setembro, a unidade móvel da justiça itinerante, que vai realizar o atendimento para a população na escola municipal Joaquim Marques de Souza, agora até às onze horas, tá? Começa das sete às onze da manhã esse atendimento. O juizado itinerante é uma forma de segurar o acesso à justiça e à cidadania para toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos. Olha só, quais são os atendimentos, gente? Você pode estar procurando a justiça itinerante em casos de cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito de família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, em caso de reconhecimento de união estável e também a sua conversão em casamento e as demais causas que não ultrapassem 40 salários mínimos. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB e que se enquadram no perfil da defensoria pública. E para participar é necessário levar tudo o que puder para comprovar as suas alegações, como certidão de nascimento, certidão de casamento, identidade, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, fotos, cópias de contratos, recibos ou qualquer escrito que possa dar início a uma prova para o ajuizamento da ação, nomes e endereço também das pessoas e firmas envolvidas na questão. São esses casos em que você pode estar procurando o serviço da justiça itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Hoje, então, atendimento no bairro Vila Alegre, na escola Joaquim Marques de Souza, das sete às onze horas. Atendimento é de graça, gente. Seis e cinquenta e cinco agora? Seis horas e cinquenta e cinco minutos? A gente vai falando agora sobre saúde, gente. Olha só, Três Lagoas registra o primeiro caso de varíola dos macacos. Primeiro caso confirmado, viu pessoal? A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou ontem que foi confirmado o primeiro caso positivo para a varíola dos macacos aqui em Três Lagoas. O paciente é um homem de trinta e dois anos, sem histórico de viagens ou contatos com casos suspeitos ou positivos para a doença. Os sintomas começaram no dia dezesseis de agosto com lesões na pele semelhante à espinha. Tendo poucos dias depois, há aparecido também ínguas. A secretaria informou que ele está clinicamente bem, tem sido acompanhado e tratado em domicílio, onde está isolado desde o dia dezenove de agosto, quando passou por atendimento médico e recebeu o atestado. As lesões estão praticamente curadas. Os contatos domiciliares foram a esposa e outras pessoas que estão bem e ainda não apresentaram sintomas, mas estão devidamente informados e sendo acompanhados pela equipe de saúde. Os exames foram coletados no dia dezenove, mas o resultado do exame da varíola só foi estabelecido onze dias após a coleta. Por isso, gente, é tão importante o isolamento a partir da suspeita e não apenas com a confirmação do caso. O décimo segundo caso notificado também, gente, foi registrado mais um caso notificado e o décimo segundo caso notificado trata-se de uma mulher com faixa etária de dez a vinte anos, sem histórico de viagens e contato com o caso suspeito ou positivo da doença. Dessa forma, até agora, a Três Lagos contabiliza doze casos notificados, desses um caso foi exportado, seis descartados, quatro ainda aguardam resultados de exames e um caso positivo. Então, ontem, Três Lagoas confirmou, né? Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos aqui em Três Lagoas. Um homem, gente, foi infectado, está com a doença, está bem, está clinicamente já medicado, está em isolamento e daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com o médico da família, doutor Vinícius Neves, que vai falar sobre esses casos, gente, casos suspeitos, casos confirmados aqui em Mato Grosso do Sul, sete cidades já registraram casos confirmados de varíola dos macacos. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa doença, o que está sendo feito, né, aqui em Três Lagoas, quais são as ações para evitar mais casos de varíola dos macacos. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa nova doença. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos, falando ainda em saúde, a gente vai exibir agora uma reportagem, gente, muito importante sobre o avanço na saúde pública do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas. Trata-se da inauguração do Centro de Dor Toráxida. A repórter Tati Simo esteve lá acompanhando a inauguração e conta pra gente um pouquinho mais sobre este serviço. O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas dá mais um importante passo para os atendimentos de urgência e emergência de pacientes cardiopatas. Desta vez, a instituição inaugurou o Centro de Dor Torácica, um novo serviço de cardiologia que habilita para assistência completa aos pacientes portadores de cardiopatia. A solenidade de inauguração do Centro ocorreu no final da tarde desta quarta-feira e o doutor Eduardo Toniasso, que tem graduação em medicina pela UFMS e residência em cirurgia vascular pela USP, é quem dá os detalhes. Extremamente importante essa inauguração hoje, estamos inaugurando o serviço de cirurgia cardíaca aqui no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, né? Isso é um marco que reflete o desenvolvimento, o protagonismo que Três Lagos tem por direito nessa região tão importante do nosso estado. Três Lagos é um polo não só econômico, como também de assistência à saúde, abrangendo mais ou menos uma população de 400 mil habitantes. Sendo assim, ela tem que ter toda a alta complexidade, tanto para os pacientes do SUS, quanto os pacientes do setor privado. Existe um grupo de pacientes notadamente com insuficiência cardíaca, são pacientes que têm o coração doente, os sintomas são dor no peito, falta de ar, eles procuram o cardiologista deles, o cardiologista faz o diagnóstico e em alguns desses diagnósticos o melhor tratamento para o paciente é uma cirurgia cardíaca. As que a gente mais faz, as que são em maior número, são revascularização do miocárdio, as famosas pontes de mamar e pontes de safena, cirurgias de implante de marca passo e também cirurgias de troca valvar, seja de troca aórtica ou de troca mitral. Com as melhorias do hospital, o médico Celso Ávila, com residência em cirurgia cardiovascular pela Unifesp, explica que o paciente tem mais segurança e mais chances de um resultado ainda mais eficiente. Antes da existência da máquina coração-pulmão, que é as técnicas de circulação extracorpórea giram em torno dessa máquina. É uma máquina que ela substitui o coração e o pulmão durante a cirurgia. Então, antes disso, antes da década de 1950, as cirurgias cardíacas que existiam, elas não conseguiam manter o coração parado por um tempo suficiente para corrigir defeitos mais complexos. Então, as correções que eram feitas até então, elas eram muito limitadas. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente consegue corrigir quase todos os problemas do coração que precisam de cirurgia, fazendo com que ele fique parado e com que ele fique sem sangue dentro das cavidades para que possam ser corrigidas todas as alterações que alguma doença tenha vindo a acarretar nesse coração. Sejam elas doenças congênitas, doenças que já estejam naquele coração desde o nascimento ou sejam elas adquiridas. Sem essa máquina, a cirurgia cardíaca não teria alcançado a evolução que alcançou nos últimos 70 anos. Com as melhorias implantadas, o hospital auxiliadora se torna agora de alta complexidade nos atendimentos cardiológicos e põe fim a uma triste e já antiga realidade, a de que os moradores de Três Lagoas precisavam se deslocar para outras cidades e até estados em busca de serviços voltados para a saúde do coração. E hoje, quando um paciente precisa, se ele for SUS, ele tem que ser atendido em Campo Grande, que é uma viagem longa, penosa, a gente sabe disso, viajar com um paciente instável, com insuficiência cardíaca importante, ter que viajar com ele 330 quilômetros, esse paciente ser operado, ele faz o pós-operatório na UTI, longe da família, que não tem como dar assistência para ele e depois no pós-operatório tem que retornar aos 330 quilômetros e fica longe do cirurgião que o operou, fica sem ter o devido acesso no pós-operatório à equipe cirúrgica que o operou. A gente espera resolver esse problema com a fixação da equipe de cirurgia cardíaca aqui em Três Lagos. O médico hemodinamicista João Paulo Fernandes destaca a importância e a relação do centro de dor torácica com o setor da hemodinâmica em funcionamento desde 2019 no Auxiliadora. O serviço de cardiologia aqui do Auxiliadora vem crescendo exponencialmente ao ponto de trazer-nos nesses últimos dois anos a hemodinâmica e agora com a inauguração da cirurgia cardíaca. Isso completa, completa como um todo o cuidado, pode acrescentar o cuidado do paciente como de forma global, sabe? Então o paciente hoje não precisa mais se deslocar até uma capital, campo grande, outro estado para poder fazer uma cirurgia do coração, sabe? Ele pode ter esse cuidado pleno e de ótima qualidade aqui dentro da sua própria cidade. Os serviços se interligam, pois o cateterismo que é feito aqui na HCI do Hospital Auxiliadora, na hemodinâmica, é o exame primordial e essencial para que uma cirurgia cardíaca seja feita, sabe? É só a partir do cateterismo que vai ser definido qual que é o tratamento daquele doente, daquele paciente que sofre uma doença cardíaca, por exemplo, que teve um infarto, que teve alguma patologia desse tipo, sabe? A partir do cateterismo que o cardiologista que assiste aquele paciente vai poder tomar a decisão se é um caso para fazer um estente, se é um caso para fazer uma cirurgia, se é uma troca de válvula, sabe? Então agora com a inauguração desse serviço, o Hospital Auxiliadora tem um um centro de excelência. Todos os serviços, exames, procedimentos e consultas no setor cardiológico são ofertados à comunidade de graça por meio do SUS. Aí está aí, né gente? Um serviço muito importante para Três Lagoas, um avanço aí do Hospital Auxiliadora, né? A gente sabe quem tem problemas cardíacos aí, quanto que é complicado, é você ter que se deslocar para outro município, né? Em busca desse atendimento e agora então Três Lagoas é sendo referência nesse serviço, além do Hospital Auxiliadora, o Hospital Regional também será referência em cardiologia, né? Então será um ganho muito grande para a região da Costa Leste, esses serviços. Sete e seis agora, sete horas e seis minutos, Antônio Luiz, é hora da gente falar da promoção Piques Verde e Amarelo, porque continua valendo. Agora em setembro também, continua a promoção que pode te presentear com quinhentos reais. Isso mesmo, ó, você não pode perder não, poxa vida, mais um mês e mais chances aí acontecem para você participar aí da promoção Piques Verde e Amarelo e ganhar aí esse bônus dentro do seu orçamento. São mil e duzentos reais, tem quinhentos reais aí para você que faz as suas compras nas empresas que participam, tem duzentos inclusive para o vendedor e mais quinhentos reais para você que participa aqui da programação da Cultura FM, da TVCHD, da Band FM, através aqui do nosso WhatsApp, 999840163. Você manda a sua interação, vai receber um link, esse link tem um cadastrozinho que você vai preencher muito fácil e nesse cadastro se pergunta qual é a senha e você vai colocar a senha Rio Piscinas. Pronto, você já está participando, está apto a de repente ter aí esse plus no seu orçamento. Quinhentão é bom, né, Ana? O que você acha? Ô, se é, hein, começar setembro aí com quinhentos reais, hein, já pensou? Começa o mês com o pé direito, hein? Delícia. Já pensou? Ô, se é, bora participar? A gente está valendo ainda a promoção Pix Verde e Amarelo, é só você mandar um oi, um bom dia aqui pelo WhatsApp da Cultura, o 999840163, 999840163. Você vai receber um link, vai colocar teu nome, é data de nascimento, a senha Rio Piscinas e você já vai estar concorrendo a quinhentos reais. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer aqui o sorteio de quem vai pra final amanhã, sexta-feira, pra concorrer aos quinhentos reais. Quem sabe, pode ser você. Sete, oito, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho vamos falar de emprego, vamos falar de economia, vamos falar sobre o preço do leite, do pão francês, temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de cento e dois anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente nesta quinta-feira, dia primeiro de setembro. Eu desejo para você que seja um mês assim maravilhoso, um mês abençoado, cheio de coisas positivas na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia e que você fique mais esse mês aqui na sintonia com a gente, tá bom? Quero agradecer aqui a audiência do Ricardo Luiz, está lá no bairro Quinta da Lagoa, né? Está participando com a gente, já mandou recadinho aqui, daqui a pouquinho eu vou ler o recadinho aqui do Ricardo, deixa eu ver que ele mandou pra gente, aqui o recadinho, ele diz, bom dia Ana, bom dia nossa querida Três Lagoas, tem meu privilégio, né? De ser uma cidade da celulose, de sermos uma cidade aí cercada pelos rios Sucuriú, Paraná, Tietê e ficamos tristes com a perda de duas vidas, né? Em nossas águas. É o Ricardo Luiz que está desejando aí o mês de setembro de boas notícias, né? De boas novas e boas notícias. Obrigada, viu Ricardo Luiz, pela sua audiência, pela sintonia, o Luiz Henrique Carvalho também na audiência, o Fernando aqui do centro da cidade, o Fábio Santos também na sintonia, né Fábio? Muito obrigada pela pela sintonia, a Margarete Lopes também, ela diz, Ana, esta Vila Alegre está difícil, viu? É, deixa eu ver aqui o recadinho dela, ai, cadê? Tanto recadinho chegando aqui que perdeu o recadinho da Margarete Lopes, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, peraí, vamos ler aqui, ó, ela diz, olha, é, bom dia Ana, bora, esta Vila Alegre, né? Está difícil o trânsito, principalmente na Alba Cândido, precisa haver o horário de pico, muito triste transitar e aproveito, aproveitar, né? Ver o pessoal do trânsito, porque o semáforo na Alba Cândido com a rua Egide Tomé, desliga as vinte e uma horas, ali é a prova de fogo depois das vinte e uma hora, quando desligar o semáforo, né? É realmente, viu Margarete, complicada essa situação aí no bairro Vila Alegre, ah, na rua Egide Tomé também, tem muita gente que reclama da, daquela sinalização logo depois ali do parque de exposições, é, na Egide Tomé, cruzamento com a rua, com a Avenida Padre João Tomes, porque a Avenida Padre João Tomes, ela ficou como preferencial, só que ela não é toda pavimentada, asfaltada, né? E a rua Egide Tomé, as pessoas já têm um hábito de transitar por ali, chega ali uma confusão danada, eu acho que o departamento de trânsito poderia analisar, verificar melhor essa sinalização ali sobre essa questão da preferencial na rua Egide Tomé com a Avenida Padre João Tomes, né? Ali tá bem complexo o trânsito. A Margarete Lopes mandou uma foto pra gente aqui, Antônio Luiz, depois você coloca aí, porque ela diz que chegou a semana da pátria, viu? Ela tá toda de verde e amarelo, oi Margarete, toda de, tá patriota, viu Margarete, tá patriota, verde, amarelo e branco, olha só a Margarete Lopes, a gente vai mostrar aqui a sua foto pra quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais e você pode fazer como a Margarete Lopes também, mandar uma foto pra gente de como você está, como você está acompanhando o RCN Notícias e claro, aproveita pra concorrer a 500 reais, pra preencher o cadastro aí da promoção Pix Verde Amarelo e quem sabe faturar 500 reais, olha aí a Margarete Lopes mandou essa foto pra gente agora pela manhã. Ela tá 7 de setembro, né? É, ela tá toda, toda semana da pátria, né? Margarete Lopes, obrigada pela audiência nossa, a casa da Margarete tá toda enfeitada de, de, é, sapinho verde e amarelo, chapéu verde e amarelo, essa é patriota mesmo, hein? É no escritório dela, ela tá chegando no escritório, olha só que legal, né? É isso aí, tem que vestir a camisa da seleção mesmo do Brasil, né, Margarete? Obrigada pela audiência. O Ronaldo Siqueira também na sintonia, ele diz bom dia, Ana, chama o Ronaldo, é, manda um bom dia pra nós aqui, o Chaveiro Siqueira do bairro Vila Alegre, né? Estamos tristes, pois perdi minha mãe essa semana, ô Ronaldo, que Deus abençoe, né? Que Deus conforte teu coração, da tua família, forças, viu? A gente só está aqui de passagem, tá bom? Pensa que a sua mãe vai estar bem, tá? Obrigada pela audiência, meu querido. É, deixa eu ver quem também está na sintonia aqui, a Josefina mandou recadinho pra gente, a Valéria também, né, Valéria? Obrigada pela audiência, enfim, a todos vocês, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos aqui, tá bom? 7h14, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com informações pra gente agora de emprego. Rodrigo Lucas, hoje dia 1º de setembro, como que a gente começa esse mês em termos de oportunidades, de vagas de emprego? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Olha, eu estava sorrindo aqui porque a externa aqui do seu Edson Carlos é demais, a gente se entende, né, seu Edson Carlos? Ei, seu Edson Carlos, vamos lá. Ó, são 169 oportunidades, hein? É oportunidade de emprego pra você que está procurando aí, ó. São vagas pra ajudante de carvoaria, são 10, ajudante de cozinha, 10, auxiliar de cozinha, 20, auxiliar de estoque, 4, consertador de pneu, são duas oportunidades, cozinheiro geral, são 18 oportunidades, mecânico, 10, motorista carreteiro, também 10 oportunidades, motorista de ônibus urbano, 5, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 10, pedreiro 10 e servente de obras, são 6 oportunidades. Essas são algumas das oportunidades que você encontra hoje na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Lembrando que você pode baixar aí o aplicativo, o MS Contrata Mais para Trabalhadores e lá você pode agendar o seu horário e chegar no horário agendado aí com mais comodidade, com mais conforto pra você, tá bom? Ou você pode baixar também no seu iOS, no seu Android aí e lá você fica por dentro das vagas também, tá bom? Acesse o site da Agência do Trabalhador, você que está oferecendo a sua oportunidade, lá você pode cadastrar a sua vaga e você que está procurando oportunidade, lá você encontra também as vagas e você pode cadastrar o seu currículo, tá? O site é mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Então são 169 oportunidades de emprego nesta quinta-feira pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região. Ana, deixa eu te fazer uma perguntinha aproveitando aqui um ensejo, você gosta de pedalar? Você gosta de dar aquela pedalada, de andar de bicicleta ou não? Ô, se eu gosto, faço isso diariamente, ô Rodrigo Lucas. Você sabia que agora no Grupo RCN de Comunicação nós temos mais dois triatletas? além do Israel. Isso, isso, e eles andam 40 quilômetros, 50 quilômetros, sabe? E eu fiquei observando, aquilo me deu, eu cansei só de olhar o Instagram. Ah, é? Antônio Luiz agora, tá entrando aí pro time dos esportistas do grupo, Antônio Luiz? É. É, tá vendo, agora ele tá praticando esportes. Na verdade, eu sempre pratiquei. Só não joga futebol, né? É. Aquele esporte de braço. Alterocopismo. De garfo, né? De garfo. Alterocopismo. Tá certo, então, Rodrigo Lucas, obrigado pela tua participação, viu? Beleza, de volta. É, tá vendo? Antônio Luiz ficou até sem graça aqui nos estúdios. Sete e dezoito agora, sete horas e dezoito minutos. Já que nós estamos falando de emprego, gente, olha só. Três Lagoas encerrou sete meses deste ano com saldo positivo na geração de empregos. A indústria de Mato Grosso do Sul tem contribuído positivamente para a geração de empregos no estado. Em Três Lagoas, por exemplo, o setor foi responsável pela maior parte das vagas abertas em julho. No acumulado de janeiro a julho deste ano, foram 9.099 vagas abertas pela indústria em todo o estado. Resultado de 52.998 contratações e 43.899 demissões. Em julho, a indústria de Mato Grosso do Sul criou 1.441 novas vagas. A atividade industrial foi responsável por 27% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul no acumulado do ano, conforme destaca o coordenador da Unidade de Economia e Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende. Dados recentemente divulgados pelo Caged apontam que a indústria segue contribuindo fortemente para a geração de empregos em Mato Grosso do Sul. Em julho, foram mais de 1.400 novas vagas. No acumulado do ano, esse número passa de 9.000. Até o momento, a indústria é responsável por 27% de todo o emprego formal criado em Mato Grosso do Sul no ano de 2022. E quando a gente compara esse desempenho com o mesmo período do ano passado, constata que houve um crescimento de 29%. Em relação aos segmentos, a gente pode destacar os ramos industriais da construção e da transformação. No ramo industrial da construção, o destaque ficou por conta da construção de edifícios, das obras de acabamento, instalações e serviços especializados para construção e das obras de infraestrutura. Já no ramo industrial da transformação, o destaque ficou por conta da fabricação de etanol, da fabricação de açúcar, de brinquedos, da fabricação de celulose e do abate de bovinos. A indústria contribuiu para que Três Lagoas registrasse a abertura de 2.965 novas vagas de emprego de janeiro a julho deste ano. Somente em julho, foram 147 vagas criadas pelas indústrias da cidade, que foi a segunda no estado que mais gerou empregos no período. Outro exemplo da força da indústria ocorre em Ribas do Rio Pardo, que criou 2.945 vagas no acumulado do ano. A cidade, que recebe uma mega indústria de celulose, passa por profundas transformações devido a esse investimento. Em relação às cidades, a gente pode destacar o desempenho de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Rio Brilhante e Nova Andradina. Essas seis cidades somadas representaram 70% de todo emprego formal criado pela indústria do Mato Grosso do Sul até aqui no ano de 2022. É importante ressaltar que ao final de julho, a indústria empregou quase 142 mil trabalhadores formais diretamente. Esse é o maior contingente para o mês de julho em toda a série histórica do levantamento feito pela Fiemes. E as diversas vagas disponíveis diariamente na Casa do Trabalhador de Três Lagoas atendem os diversos segmentos do setor industrial, desde as grandes indústrias de celulose instaladas no município, bem como as de médio e pequeno porte, como, por exemplo, as indústrias na área de metalúrgica. A indústria faz com que Três Lagoas disponibilize inúmeras vagas de emprego em outras áreas, como a de serviços, por exemplo, já que muitas empresas são prestadoras de serviços para as grandes indústrias. E o bom momento do setor tem feito com que a Casa do Trabalhador de Três Lagoas ofereça diariamente muitas vagas de emprego, como explica o diretor da unidade, Jean Carlos. E isso tem crescido cada vez mais e mais. Por isso está aí a questão, às vezes, a falta da mão de obra, a qualificação. Então, se prepare, aproveitem as oportunidades. É o que eu sempre digo, aproveite as oportunidades, se prepare porque é só o começo. Essas vagas vão aumentar cada vez mais e mais. E você pode ter certeza, nós temos aí um diferencial muito grande em questão a nível Brasil. Três Lagoas oferece vagas diariamente. Nós temos a oportunidade. Quantas pessoas que vêm de fora e encontram aqui a oportunidade? Para atender a demanda da indústria, o Senai de Três Lagoas tem oferecido cursos de qualificação profissional que têm ajudado muito as pessoas conseguirem uma vaga de emprego. Conforme explica o gerente do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação. Então, a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação na gratuidade para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada e o Senai vem atuando fortemente para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar mão de obra qualificada. Está aí, né, gente? É importante, então, que vocês também se qualifiquem. O Senai está aí oferecendo diversos cursos de qualificação para que, quem sabe, você consiga esse emprego nessas indústrias. Precisa ter essa qualificação. 7h23 agora, 7h23min. Gente, olha só, nos dias 30 e 31 de agosto, o PROCON, Programa Municipal de Defesa do Consumidor aqui de Três Lagoas, realizou uma pesquisa para verificar o preço do quilo do pão francês e também do litro do leite de caixinha e também do leite de saquinho, um dos principais alimentos do café da manhã das famílias. O PROCON montou a tabela após verificar o quanto o cidadão paga por estes itens em 20 estabelecimentos de Três Lagoas, sendo supermercados, padarias e afins. O pão francês continua caro, viu, gente? Não muito diferente da última pesquisa realizada em abril deste ano. O tradicional pãozinho está custando entre R$ 10,19,95. Já o leite longa-vida de um litro sofreu um aumento e atualmente pode ser encontrado de R$ 5,75 a R$ 10,00. O leite pasteurizado, por sua vez, sofre variação de até 44%, comparando aí, gente, R$ 5,19 no estabelecimento com o menor preço, né? Está R$ 5,19 e no outro estabelecimento, no mais caro, a R$ 7,50. Então, uma variação muito grande em relação ao pão francês e ao leite também, né, gente? Então, tem que pesquisar bastante, porque tem uma diferença muito grande de um estabelecimento para outro. R$ 7,25 agora? R$ 7,25. Falando ainda nesta área de economia, gente, pela terceira semana consecutiva, o diesel registra uma queda no preço do litro. E o condutor já encontra o combustível mais em conta direto nas bombas aí dos postos. Mas o diesel mais barato também pode impactar numa cadeia econômica. A gente vai entender um pouco melhor na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural e Biocombustíveis registrou pela terceira semana consecutiva a queda do preço do diesel. Segundo o último boletim, o litro do combustível está com um custo médio de R$ 6,89 em Três Lagoas. O valor mais caro do combustível é comercializado a R$ 6,99. E o mais barato, a R$ 6,79. No comparativo das pesquisas das últimas três semanas, a queda foi de 7,11% entre 7 e 27 de agosto. Saiu de R$ 7,31 o preço médio do litro no início deste mês e foi para R$ 6,89 no levantamento mais recente. As quedas consecutivas no valor do litro do óleo diesel se deram após o reajuste da Petrobras no início de agosto. O valor repassado pela companhia para as distribuidoras foi de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. As consecutivas baixas beneficiam mais do que os motoristas que abastecem seus veículos no diesel. Deveriam, em tese, impactar também na redução do preço do alimento na gôndola do supermercado, já que o transporte destes produtos dependem justamente deste combustível. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. Não. Continua tudo caro? Tudo caro. Às vezes até mais do que antes? Até mais do que antes, com certeza. Mas não é incoerente isso? Se o combustível abaixou... É, mas o alimento ainda não. Alguns itens, tipo verduras, assim, você pega na promoção você ainda consegue um pouco mais barato. Mas, no dia a dia normal, fora das promoções, é bem complicado comprar, hein? É bem complicado. Não. Um absurdo. Continua caro? Continua caro. Todos os dias sempre tem algo mais caro. O combustível pode até ter abaixado um pouquinho, mas... Na alimentação, não. Nós, consumidores, sentimos bastante. Porque toda semana, na realidade, tem algo mais alto. Mas a gente vai viver, tá? Não, né? É difícil, né? Porque a gente depende muito do alimento, né? Então, tá difícil. Apesar dos consumidores ainda não sentirem os reflexos nas prateleiras do supermercado, o economista Michel Constantini apresenta uma tendência mais otimista. Uma previsão mostra que no próximo mês ainda vamos ter mais deflação. Acaba de sair aí uma redução do diesel, né? Importantíssima. Mais uma redução do óleo diesel aí pela Petrobras. Isso vai impactar positivamente no transporte, né? Reduzir os custos de transporte, que reduz os custos, principalmente, da questão da alimentação. Então, a gente vai ter deflação ainda no próximo mês. Pode ser que no terceiro mês a gente ainda tenha deflação, mas depois isso se estabilize, né? Agora, já melhora muito o cenário, as expectativas de consumo e, principalmente, o aumento do poder de compra. 7h29 agora, 7h29min. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o médico doutor Vinícius Neves. Vamos falar sobre o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos aqui em Três Lagoas e quais são as prevenções, gente? O que está sendo feito em Três Lagoas? Para evitar esta doença. Daqui a pouquinho. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. A promoção tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compram as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorrer a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Dinheirinho amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 32 minutos, eu tenho que falar para você aqui sobre a estoque materiais de construção. Afinal de contas, para estoque materiais de construção, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque materiais de construção, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra e sempre com as melhores ofertas. Isso é importante, né? Estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. E o telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Agora são 7 horas e 33 minutos, nós abrimos o jornal de hoje falando sobre o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos aqui em Três Lagoas, gente. E para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico da família, doutor Vinícius Neves, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite para estar nesta manhã. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigada. Doutor, primeiro caso confirmado. Como que a saúde pública de Três Lagoas analisa essa primeira confirmação? A gente sabia que era uma questão de tempo até os casos começarem a aparecerem, né? A gente sabe que se tem um confirmado, talvez a gente tenha outros aí que estão circulando. Estamos aguardando o resultado de mais 12 casos ainda em investigação. E a gente sabe que é uma questão de tempo até mais casos aparecerem. A gente está lidando com essa situação e já na expectativa de que surjam mais. Nossa preocupação é se nós vamos ou não ter internações com relação à varíola monkeypox. Mas até agora não tivemos nenhum caso assim que ficou grave, né? Entre os suspeitos. E esse mês que nós confirmamos, o tempo todo de tratamento foi em domicílio. Ele está em isolamento, então? Está em isolamento desde quando passou por consulta médica, né? Isso já no dia 19 de agosto, o isolamento ainda permanece. Porque até que as lesões sumam, o isolamento é necessário. Foi detectado lesões no corpo dele, então, doutor? Foram lesões, né? Sugestivas. Inicialmente parecendo com umas espinhas, né? Mas aí começaram a espalhar um pouco mais. E aí depois elas evoluem. Elas abrem, né? Sai ali um pulso. Daqui a pouco ela vira uma crosta, né? Vai cicatrizando. A evolução é mais ou menos essa. E foi mais ou menos esse o padrão que a gente encontrou nesse paciente. A gente viu no histórico divulgado pela Secretaria de Saúde que ele não viajou. E aí, como que contraiu essa doença dentro da cidade, doutor? Pois é, assim, a gente imagina que já tem casos circulando por aí sem que a gente saiba. Então, ou por acaso ele acabou tendo algum contato com alguém que está com a doença e não sabe, não procurou um serviço de saúde, né? Esse contato pode ser, às vezes, encostar a pele, encostar em objetos contaminados ou, às vezes, até via gotícula de saliva também. São as formas principais de transmissão. Quer dizer que, além de contato também pela saliva, pode contrair a varíola do macaco? Pode, pode sim. Ela contrai menos do que na Covid era, né? Aquela coisa de saliva mesmo que a Covid contaminava muito fácil. Na varíola, a mão que e poucos, o contato físico é mais importante. Mas o contato com objetos contaminados ou, às vezes, até pela saliva também é possível. Doutor, e nesse caso, os familiares dele, como que essa situação? Houve infecção também por parte dos familiares ou não? Não, assim, ele tem bastantes contatos familiares. Todos eles estão sendo monitorados, tanto pela vigilância epidemiológica, quanto pela equipe de saúde da família, do posto de saúde mais próximo da casa dele. Todos, por enquanto, sem sintomas. Então, são feitas ligações quase que diariamente para a pessoa, para saber como ela está e como que os contatos estão. Até agora, nenhum dos contatos manifestou nenhum sintoma. E ele está bem, doutor? Está bem durante todo o período, só que apareceram as lesões mesmo. Então, tratamento domiciliar, remédio sintomático, né? Então, se tem alguma dor, alguma coceira, é administrada a medicação para isso. A imensa maioria dos casos, a gente acredita que vai evoluir assim. E os demais casos, casos suspeitos, doutor? Essas pessoas tiveram contato, viajaram com outras pessoas de fora ou não? Aí é bem variado. Teve gente que viajou, teve gente que não viajou, teve gente em contato com casos suspeitos, teve gente em contato com casos confirmados, tem gente que não sabe de histórico de contato. Aí, conforme os casos vão aparecendo, vai aparecendo de todo jeito, né? Bom, aqui em Mato Grosso do Sul, sete municípios do estado já tem casos confirmados de varíola do macaco. No Brasil, a gente já viu que São Paulo, por exemplo, tem muitos casos. Como que o Ministério da Saúde tem tratado isso, doutor? Já é considerada epidemia ou ainda não? Praticamente, a gente está aí num estado de epidemia e a gente imagina que esses casos vão aumentar demais. Existe até uma perspectiva de ser uma nova pandemia, inclusive. Então, são muitos países já que estão registrando casos e o número de casos hoje está em constante ascensão. Então, é possível que isso se torne uma epidemia, se então, logo aí nos próximos meses aconteça. A gente fica tranquilo, né? Entre aspas, assim, porque aparentemente a evolução é muito benigna e parece também que a gente tem notícias de que para esse mês agora de setembro, né? Que nós estamos entrando, já começam a chegar as primeiras vacinas. Ah, vai ter vacina, então? Aparentemente sim. Não sabemos, assim, se vai destinar para a população toda ou se vai ser para o grupo de risco, profissional de saúde. Mas que a vacina vai aparecer, aparentemente é uma realidade bem próxima. E que vacina que é, doutor? É uma vacina específica para essa varíola, sim. Ah, não é das que já tomou? Não, aparentemente não. Ela já é mais específica, né? Como já tinha uma base tecnológica muito pronta de varíola, alguma adaptação aí que é feita, mas nisso a ciência já está bem pronta, assim, para administrar. E além da vacinação, o que mais que o Ministério tem passado para os municípios, para o sistema público de saúde em termos de ações? Como se prevenir, como se portar diante desses casos? É, a gente tem treinado as equipes de saúde, né? Temos tido aí contato constante, não só com as unidades básicas de saúde, né? Unidades de saúde da família, mas também as clínicas, também a UPA, também os hospitais que estão em alerta para casos suspeitos. Imediatamente eles fazem uma notificação para a vigilância, para que a gente consiga agir o mais rápido possível, né? Frente a cada caso suspeito. E a gente tem trabalhado muito a orientação da população. Se começou a aparecer alguma lesão estranha na pele, procura o posto de saúde para tirar sua dúvida. Apareceu uma lesão, não sei o que é, é uma coisa diferente, nunca vi isso. Vai no posto, os profissionais da unidade de saúde estão totalmente adaptados para poder te atender, para poder prevenir, tanto que você contamine outros, quanto que isso se torne um caso um pouco mais grave. É, o que a gente pede é que a população seja alerta com relação a isso. E apareceram lesões, permaneça em domicílio. Se for muito difícil fazer isolamento, a gente sabe que nem todo mundo consegue, e o isolamento ele é muito prolongado, precisou sair de casa, utilizar a máscara e cobrir as lesões. Isso é muito importante. Qual que é o prazo, doutor, o período que a pessoa fica com essa doença? Até as lesões sumirem. Então isso leva aí de duas a três semanas, mais ou menos. E a gente alerta também que a pessoa que estiver em isolamento, ela tem que se isolar, inclusive, dos animais domésticos. Parece que a gente também pode transmitir para cachorro, para gato. Em Minas Gerais já foi notificado o caso de varíola monkeypox em cachorro. E do animal também, transmite para a pessoa ou não? Se estiver contaminado e passar na pessoa, em pessoa não contaminada também. Porque a lesão, ela aparece, na hora que ela estoura, ela tem vírus ali circulante. O contato do animal com outra pessoa, ele pode transmitir. Tem algum remédio que se passa, doutor, além do que toma, né? O que o senhor falou, para dor, caso mais para passar na pele. Tem algo, não? Não, a gente orienta, inclusive, que não fique passando nada, tá? Porque isso pode piorar, pode, às vezes, contaminar a região. A gente só passa alguma coisa ali, se por acaso tiver sinal de infecção de bactéria, por exemplo. Aí, antibiótico, às vezes, é necessário. Então, quer dizer que, pelo que a gente viu histórico, não tem uma idade mais, olha... No começo, por exemplo, a da Covid, eram os idosos que se contaminavam mais. Nesse caso, não tem uma faixa etária, doutor? Não, não tem faixa etária. O que a gente entende é que a maioria dos casos vão ser entre pessoas que têm mais contatos. Então, a pessoa que, às vezes, sai muito, né? Beijo, abraço, muita relação íntima. Esses são os contatos principais, porque é muito contato pele a pele. O pele a pele é quem mais contamina. Mas já temos notificações de casos em bebês, em gestantes, idosos, crianças. Aí é multivariado. Por que, doutor? Do surgimento dessa doença, que não é de agora, né? Não é de agora, né? É uma doença que era muito comum, é muito comum em alguns países africanos. Mas é uma variante nova aí que disseminou com muito mais facilidade do que as anteriores. Então, é um surgimento de uma mutação viral aí que disseminou com muito mais rapidez. A Secretaria de Saúde, então, a gente pode dizer que o SUS de Três Lagoas, o sistema está preparado, doutor, para essa situação? Caso apareça mais casos, surgem novos casos? Está preparado, né? As unidades estão adaptadas a fazer o atendimento, inclusive, paramentado, né? O profissional tem que colocar toda aquela roupa, igual era no Covid, para evitar a contaminação dele também. E a comunicação entre as unidades e a vigilância epidemiológica é quase que em tempo real. A gente tem um canal de comunicação para isso. Inclusive, finais de semana, feriados com plantão, 24 horas, para que o caso seja manejado da melhor maneira. Nessa estrutura, a gente está bastante pronto e os profissionais têm sido treinados também. Bom, e agora, então, fica aí o alerta, né? Para a população, né, doutor Vinícius, para que as pessoas continuem se cuidando, em casos de surgimento de alguma feridinha, alguma lesão na pele, já procurar a unidade de saúde. Isso, surgiu alguma lesão na pele, muito diferente, ou teve contato com alguém que é suspeito, que é confirmado, já procura o posto de saúde, se você, principalmente, estiver sentindo alguma coisa. Mas, ó, tive contato com uma pessoa que me falou que está confirmado, ou suspeita. Comecei a ter febre, comecei a passar mal, procuro o posto de saúde para fazer a notificação e fazer o atendimento o mais precocemente possível. No caso das gestantes, de quem é gestante ou que tem alguma outra comorbidade, é mais perigosa essa doença, doutor, ou não? No caso da gestante, tem uma maior chance de parto prematuro, né, se a gestante contrair a doença. Então, o cuidado com a gestante é muito fundamental. E pessoas que são imunossuprimidas, né, que fazem algum tratamento muito específico, tomam muita medicação, quem tem problema de coração, quem tem diabetes, pessoa muito idosa, criança abaixo dos oito anos de idade, são os principais grupos de risco nossos. É com quem a gente tem que ficar mais atento. Já não bastava a Covid, agora mais essa, né, doutor? Pois é, a gente vai se adaptando aí a tudo que surgir de novo, né? A gente está reestruturando todo o serviço. A gente lembra que tem as leishmaniosas que estão acontecendo aqui no município de forma muito intensa. Os casos de dengue fora de época, e a gente imagina que quando começar o período de chuvas, a coisa tende a aumentar também, além de novo da intensa campanha de vacina que a gente pede para a população. Vai vir mais uma vacina aí, parece que a vacina da Covid está sendo atualizada para essas novas variantes mais recentes. Então, são coisas que a gente não pode desligar, além da vacinação comum, que está muito embaixo ainda. Verdade. Por isso da importância da vacinação, da imunização, das pessoas colaborarem com o poder público, né? Eu sempre falo que não adianta só ficar, às vezes, culpando, cobrando o poder público ou esperando a iniciativa do poder público. Cada um deve fazer a sua parte em muitas situações, como é o caso da dengue, leishmaniose. São doenças que podem ser evitadas. E no mesmo caso, em relação aí à varíola dos macacos, se proteger é cada um fazendo a sua parte, né, doutor? É, exatamente. Assim, todo tratamento, ele é muito paliativo, né? A gente, principalmente essas doenças virais, assim, é muito difícil de tratar. A gente trata muitos sintomas. Prevenir é sempre muito mais fácil, muito mais barato, muito menos dano, muito menos perigoso. Obrigada, doutor, pela tua presença. Eu que agradeço. Tá aí, hoje a gente conversou com o médico, o doutor Vinícius Neves, falando aí sobre esse primeiro caso confirmado de varíola dos macacos aqui em Três Lagoas. Gente, então, vamos ficar atentos. Em caso do surgimento de alguma lesão, procure a unidade de saúde mais próxima da tua casa. Vai lá, tira informações com a equipe médica, né, com os enfermeiros, com o pessoal que pode te dar a orientação correta. 7h44 agora, 7h44min, a gente vai falando agora a respeito de um projeto, gente, muito bacana, voltado para o meio ambiente. Um projeto vai permitir o plantio de 100 mil mudas nativas em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas, o projeto foi apresentado pelo Rotary Club Costa Leste e vai beneficiar o cerrado. O programa de reflorestamento é idealizado pela iniciativa privada em parceria com os Rotary Club, que ficam responsáveis pela elaboração e apresentação de um projeto, para então serem contemplados com as mudas. A governadora do Rotary 4.470, Mirella Cerda, explicou como funciona o programa. O Distrito 4.470 de Rotary Internacional recebeu uma proposta de um projeto de reflorestamento, como nós chamamos de projeto de meio ambiente, que as empresas Aegeia e MS Pantanal farão a distribuição de em torno de até 100 mil mudas nativas, totalmente adaptadas ao nosso solo e ao nosso clima. Mas com algumas regras de que cada clube Rotary do Distrito, a princípio, Mato Grosso do Sul, pela logística da entrega dessas mudas, que cada clube entregasse para nós até a data de hoje, ao final do dia, um projeto que envolvesse a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para saber aonde exatamente plantar essas mudas, de uma forma que fosse correta, segura, que tivesse cuidado, não apenas plantar e deixar. E estou aqui passando por Três Lagoas, muito contente, vamos dizer, dando quase que um início ao projeto deles aqui em Três Lagoas, Três Lagoas do Clube deles, em parceria com algumas entidades aqui do município, para levar adiante esse projeto. E o Rotary Clube de Três Lagoas Costa Leste foi o primeiro da cidade a aderir a esse programa estadual com um projeto voltado para o Cerrado. A coordenadora do projeto Agro Cerrado, a bióloga Bela Vila Maior Javorca, falou o porquê da iniciativa do Rotary Costa Leste apresentar esse projeto. Isso, primeiro porque o meio ambiente merece, e segundo porque a gente teve a disponibilidade, a oportunidade de a gente chegar até o produtor rural com essa quantidade imensa de mudas, de espécies nativas do nosso Cerrado. Então essa foi uma oportunidade que nós abraçamos e buscamos parceiros, e parceiros fortes, como o Sindicato Rural, como a Matrel, que são as mulheres do agronegócio, através da MS Pantanal, que está cedendo as mudas, e também a Prefeitura Municipal. Então essa parceria não tem como dar certo, né Ana? Porque justamente são entidades de credibilidade e que quando pegam algum projeto realmente conseguem concluir. E como que vai funcionar na prática o projeto que vocês apresentaram para serem agraciados? Isso, então na prática como que vai funcionar? A MS Ambiental, ela tem o viveiro em Campo Grande, ela vai deslocar as mudas até Três Lagoas, aqui no Sindicato Rural, onde essas mudas ficarão guardadas, aqui até que o produtor venha retirar. Quem são esses produtores? São aqueles que fizeram o cadastro no projeto, né, e que solicitaram as espécies e a quantidade que eles precisavam para estar plantando nas suas propriedades. E aí retirando, né, eles vão levar até a sua propriedade, verificar as condições das mudas, se tem que demorar mais um tempo para plantar ou se já podem ser implantadas com o princípio das chuvas, né, agora em outubro, e fazer na realidade a manutenção dessas áreas, fazer um registro fotográfico e nos encaminhar para que a gente possa ter esse feedback. 7h48 agora, 7h48min, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preencher seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7h50 agora, 7h50. E hoje nós vamos conhecer, gente, uma jovem de 22 anos que é a revelação do mountain bike, viu? E com apenas um ano de competição, já está entre as seis melhores da sua equipe, da sua categoria, né? No campeonato. A reportagem é do Israel Espíndola. Essa é a Maria Angélica, de 22 anos. A jovem atleta 3lagoense está entre as seis melhores do mais tradicional campeonato de mountain bike, que acontece no interior paulista e alguns municípios de Mato Grosso do Sul, a Copa Mountain Bike ABD. Mas toda essa conquista começou ano passado, como explica a atleta. Quando eu decidi que eu gostava, quando eu participei da primeira competição, eu vi que eu gostava realmente disso. E eu queria evoluir, queria melhorar o meu desempenho. E então, eu foquei por um tempo mais, né? Por fazer faculdade, então, no começo do ano pra cá, foquei bastante. Pessoas me ajudaram pra caramba, pessoas que acreditaram em mim. Então, isso me incentivou pra caramba também no... Como esporte. Aí eu levo também a sério esse esporte, mas com equilíbrio. Equilíbrio não só para pedalar, mas como na vida. Como toda jovem angélica, como gosta de ser chamada, divide suas pedaladas com a faculdade e também o estágio. A jovem promessa de título para o mountain bike de Três Lagoas faz parte da Ate Ciclo, a Associação Três Lagoense de Ciclistas. Maria Angélica é uma jovem em revelação de Três Lagoas e no primeiro ano de campeonato oficial já está entre as seis melhores do interior paulista. É mais uma atleta que estará no Eucalipto Ride. Neste último final de semana, a atleta de Três Lagoas competiu na última etapa da Copa ABD. Ela conta que ainda fica impressionada com todas essas conquistas, mas o desejo dela é de ser campeã de mountain bike. Eu fico um pouquinho assustada porque foi rápido o quanto que eu cresci, mas também fico tranquila ao mesmo tempo porque tudo faz parte do meu desempenho. Se eu tenho foco realmente, então aquele resultado foi porque eu tive o foco. E na competição eu espero ir bem também no final de semana. Estou nervosinha. Mas para se manter no esporte, a Angélica precisa se desdobrar. A família ajuda, amigos também, mas ela precisa mesmo. É de apoio. Aqui em Três Lagoas, principalmente, porque é a minha realidade, falta apoio de verdade. E eu acho que também com o Eucalipto Ride vai estar trazendo mais incentivo. E as pessoas vão estar começando a ver que o esporte não é só lazer, é algo sério também. E eu acredito que pode melhorar o apoio, tanto aqui em Três Lagoas quanto na região do Mato Grosso do Sul. Maria Angélica Silva Lima é uma jovem promessa do mountain bike. Assim como todo jovem, ela também tem seus ídolos. Entre eles, a campeã da Copa do Mundo de mountain bike, campeã do Campeonato Brasileiro e agora se preparando para uma disputa na França, a Raíza Golão. A Raíza Caolou, que é a competidora de mountain bike aqui no Brasil. Eu acho ela incrível, a força que ela tem e a disciplina e o foco que ela tem nas competições. Eu acho incrível ela. Mesmo sendo tão jovem, ela manda um recado para outras mulheres. O mountain bike, não só o mountain bike, como o ciclismo em si ou outros esportes, fortalece muita gente, nos dá muita confiança em quem somos, sobre o que nós queremos também. E eu acredito que não tem que ter medo, tem que encarar. Ah, é perigoso. É, mas confiar e ir em lugares que você saiba que vai ter gente lá ou ir com amigos para poder incentivar também. Porque no esporte feminino em si, em geral, é bem pouco que as mulheres têm. E eu gostaria de ver bastante, mulheres ainda mais da minha idade, de até 25 anos. Não tem poucas meninas aqui na cidade. E eu gostaria de ver mais meninas aqui. Que bacana, né? Esporte é importante. Parabéns, atleta. 7h55 agora. Nós vamos para a capital. Vamos com a participação do Bruno, que chega agora com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho aqui pela TVC, direto da capital. Bruno, quais são os destaques do programa de hoje? Olá, muito bom dia a todos. Vamos acompanhar agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. Um homem é preso porque teria ameaçado mulheres que denunciaram o ex-prefeito de Campo Grande por crimes sexuais. Hoje teremos a primeira rodada de entrevista com o candidato do PSOL, Anísio Toshio. Vamos acompanhar uma reportagem especial sobre golpes pela internet. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir das 8 horas da manhã. Até mais. Obrigada, Bruno. Então, quem fica pela TVC vai ficar na companhia da Dani Westchardt, toda a equipe do CBN Campo Grande. Quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com Bom Dia Cultura. 7h56, agorinha a pouco nós falamos aí de uma ciclista, né? Sobre mountain bike e agora a gente vai falando sobre futebol, gente. Porque vamos falar agora de uma posição ingrata, né? Que é a dos goleiros, gente? Porque aqui em Três Lagoas, o Israel Espíndola encontrou uma jovem que trabalha na preparação deste atleta. Vamos conferir a reportagem. Essa é Raira Priscila Freitas, uma jovem trislagoense apaixonada pela posição de goleiros. Mas por que essa função? O goleiro é o único jogador de uma equipe de futebol que pode tocar a bola com as mãos com o jogo rolando. É ele em que joga a bola pra fora da área em um escanteio e orienta a barreira na hora de uma cobrança de falta, por exemplo. A posição mais solitária do futebol, onde o atleta pode sair como herói ou filão. E foi nessa função que a Raira se consagrou campeã jogando futsal. Mas explica pra gente essa paixão em ser goleiro. É, ou ele pode ser herói ou pode ser filão. Uma partilha ele tá pegando muita bola, mas um vacilo dele já era. A culpa vem toda em cima do goleiro. Porque o goleiro tomou o gol ou ele tomou um frango. E sempre a culpa é do goleiro. Apaixonada pela posição no futebol, que Raira montou uma escolinha para crianças e adolescentes de preparadoras de goleiros. Ah, lá eu trabalho mais o ensinamento, né? Que é o ensino básico pra eles aprenderem. Primeiro eu tô ensinando eles o que é ser um goleiro, né? Que é o passo mais importante. Os pequenininhos eu trabalho com eles a parte lúdica, né? Que eles aprendem fazendo treinamento de goleiro, mas brincando. Os maiores eles já passam mais o trabalho de gesto técnico pra eles, pra eles verem desenvolvendo. E hoje eles estão aí. Hoje a escolinha da Raira conta com 17 alunos e já vem colhendo frutos. Hugo, de 15 anos, foi participar de uma seletiva no time de Jaraguá, em Santa Catarina. Tem um goleiro agora que tá no Jaraguá, tá fazendo uma avaliação com a parceria com a cidade de Nova Dependência, que ele foi pra lá. Ele ia até participar aqui, né? Que ele tá voltando, que é o Hugo. O Hugo começou desde pequeno comigo. A Isa começou comigo com nove anos. E agora vem esses outros, que eles começaram do zero e hoje eles estão com uma crescente bem bacana, assim. Uma evolução. Mesmo com grandes craques, os goleiros também têm seu destaque e conseguem escrever uma história de sucesso. Marcos no Palmeiras, Rogério Senni no São Paulo, Cássio no Corinthians e o Tafarel pela Seleção Brasileira, e entre outros. Referência para estes meninos e meninas. Veja a história do Miguel de apenas 11 anos. Ele não se adaptou no ataque e foi pro gol, onde se encontrou no futebol. Porque desde que eu comecei a treinar no Popó, eu comecei a visionar os goleiros e tal. Aí foi nesse dia que eu falei pra minha tia, tia, eu quero ser goleiro. Aí eu ganhei uma luva nova dela, em uma bola. Aí eu comecei a treinar, treinar. E quando eu comecei a treinar no Pedrinho, foi quando eu conheci a Raira. E eu comecei a treinar com ela e aprendi muitas coisas novas. E eu virei um goleiro, agora profissional. Mas agora você tá feliz nessa nova posição? Porque você tava lá na frente, rodando o gol. Agora você vai defender o gol. Sim, eu tô muito feliz com essa nova posição. E eu nunca mais vou mudar. Vou ser goleiro pra sempre. Vale lembrar que a preparação de um goleiro é cansativo e exaustivo. E machuca. Mesmo assim, essas crianças apaixonadas pelo futebol buscam brilhar no esporte na função de goleiro. A Isabelle Santana, de 14 anos, fã do goleiro Cássio do Corinthians, foi mais uma que não se sentiu bem jogando na linha. E foi debaixo das traves que sua estrela brilha. Porque eu percebi que, tipo, eu não gostava, sabe? Não era algo que eu me sentia bem. Aí eu testei jogar no gol e foi aí que eu conheci a Raira. Aí depois disso eu não consegui mudar mais. Tipo, é algo que eu gosto de verdade, sabe? Mas o goleiro é uma profissão muito ingratas. Tá preparado não só pra levar bolado, mas carregar o fardo, que ele carrega o time. Cara, é realmente muito difícil. Mas, tipo, quem gosta mesmo de ser goleiro consegue, sabe? Consegue cuidar disso. Oito e um agora, Antônio Luiz. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias. É hora da gente saber dos selecionados de hoje, dos pré-selecionados de ontem hoje, porque antes a gente não falou, quem vai concorrer a 500 reais amanhã. Vamos lá, atenção. O de ontem, tá aqui, do final do telefone 7634, do Cangalha, é o Ibirajara Ferreira Rios. O Ibirajara Ferreira Rios. De hoje, final do telefone 2372, do Jardim Hortência, é a Michele Carletes Ferreira. Michele Carletes Ferreira. Os dois já vão fazer torcida aí. Amanhã tem sorteio, né? Amanhã tem, gente. Meio dia, boa sorte pra todos vocês. E pode continuar participando. A promoção vai até a Copa do Mundo, viu, gente? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias de hoje. Hoje eu desejo pra você uma ótima quinta-feira, um excelente início de mês de setembro, que esse mês seja abençoado na tua vida. E a gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia pra você. Apoio Hospital Auxiliadora, 112.